E aí meus amigos, bom dia, bom dia amigos do canal Pedal e Pesca, estamos aqui nessa trilha bacana demais, a trilha dos eucaliptos que chega em coroas, hoje é segunda-feira dia 14, estamos fazendo aí um pedal gostoso aí gente, é isso aí, vamos pedalar, pedal é saúde, vamos sair do sofá, vamos exercitar, mandar energia positiva, é ou não é? Estamos aqui ó, na trilha dos eucaliptos chegando em coroas, olha que trilha sensacional, aí ó, a magrela tá aí, paramos aqui no meio do caminho pra fazer essa filmagem, aqui é a descida, sentido São João Del Rey, olha lá ó, olha que bonito, a pedreira lá no fundo ó, São João tá lá, aparecendo lá ó, aquelas casas lá já é a colônia, ali a pedreira igual eu tô dizendo, Serra São José, olha que linda, e aqui ó, a continuidade da trilha, continuidade da subida, pra gente chegar lá em coroas, show não é galera? Vamos pedalar meu filho, vamos pedalar, que pedalar é bom demais, dá saúde! A trilha, indo pra coroas, na cavinha aqui ó, chegando em coroas, essa cava aqui é sensacional, quem ainda não fez tem que fazer gente, é boa demais pra fazer viu? Dá uma adrenalina gostosa, espetáculo, e vamos que vamos gente, vamos pedalar, olha aí que bacana gente, vou parar de filmar pra descer, aquele abraço! Tchau!